olá pessoal mais um vídeo para o canal né nesse vídeo vou explicar como funciona a cidade lá agora depois da atualização teve algumas modificações para mim foi até legal vai ficar mais legal quando eu acostumar de início é meio tenso então com certeza deve ter alguns aí que vão ficar meio perdidos né talvez sim talvez não mas de qualquer forma vou estar deixando o vídeo explicando para dar uma reforçada isso é se a minha internet ajudar né contribuir e os fantasminhas subindo e esses fantasmas são movidos a gasolina viu que olha só os bichos cor que é uma beleza dá um pause aqui para guardar a internet uma hora depois vamos continuar então vamos lá né gente é você clica na casa aqui e aqui mostra esse ociosos aqui são as pessoas que chegam essa parte do aguardando são as pessoas que você mandam daqui elas vão para cá e depois daqui que você atende eles vão ficar aqui os que estão servindo e sendo atendidos beleza e nessa parte aqui ficam os que já estão prontos que dá para você tá contando né e deixando no jeitinho para quando for pegar a tarefa assim quando você tiver bastante aqui dá para você pegar a tarefa isso aí coletando e vocês vão fazer a tarefa de trem rapidamente então vamos lá e vou buscar passageiros isso serve também para quem daqueles que chegam o que eu não aconselho aqueles que pedem muita coisa dá muito trabalho igual aqui você agora vocês podem ver quantos passageiros cada um tem aqui aqui embaixo tá vendo esses números aqui são quantos passageiros que tem e vou nesse aqui tem quatro vamos lá e nunca se esqueçam de ir procurar o baúzinho aqui o baú aqui ele dá oito diamantes quando você tem sorte de encontrar e vamos aqui selecionar né veja que tem quatro mesmo vamos levar para lá e o pessoal que chegar vai ficar aqui ó nessa aba aqui ó de ociosos aqui mostra capacidade que você a capacidade quantos você tem ao todo né ao todo tudo veja que tá aumentando ali ó e aí você clica em um por um mandar embora essa parte aqui é para você você mandar embora para você não atender e aqui é para você vê-lo você clica aqui para ver daí você manda para o local e veja e você clica aqui no ocioso clique em ver e manda viu agora não tem mais nenhum aqui eles vão para esta aba aguardando tá vendo aqui ó eles estão esperando para serem atendidos aí você clica nele ver aí você atende e aí se você ver que sinalzinho né aquele aquele ponto você clica aqui também esse como eu não tenho aquela panqueca eu vou mandar embora você pode estar também produzindo né depois você volta lá e procura ele e atende mas sempre atende por aqui beleza tenda por aqui assim você não pega os presentinhos dos que já estão lá pronto assim você vai juntando passageiros prontos para a hora que pegar uma tarefa fica fácil assim não precisa você pegar a tarefa para depois atender você já deixa eles atendidos e não tem isso lá te vou mandar embora também pronto viram aí né já passamos por essa parte vou aguardando aqui eu já atendi todos agora aqui fica os que estão sendo atendidos que estão sendo servidos estão servindo tenho três depois que eles ficarem prontos eles vão vir para cá e ficar no pronto aqui e viram aqui beleza creusa agora se vocês reparar eu estou com a tarefa né que eu preciso ajudar plantas e olha aqui ó eu preciso ajudar plantas que eu já judei preciso atender 13 lá na cidade e preciso de 117 alimentar a alimentar 117 animais as plantas tá pronto trem e vou lá inclusive eu já tinha alguns prontos dentro eu só não peguei porque eu tava aguardando para estar fazendo o vídeo aqui para vocês e agora eu posso ir nas casinhas aqui só fazer isso aqui ó olha lá 62 por cento 64 aí é só alegria e olha que beleza creusa para vocês que não entende aqui ele vai acender as luzinhas como de plantas de ajudar plantas e os barcos estavam prontos já que uma luzinha acesa quando eu concluí outro acende outra luzinha viram lá que acendeu mais uma luzinha é porque eu concluí o da cidade agora tem dois concluído de ajudar o de ajuda e o da cidade está concluído só falta os animais vejam aqui ó já tem 15 plantinhas já ajudadas plantas ou barcos né logicamente a cidade já tá pronto 13 de 13 só falta e isso de ração para concluir será que já tem e vamos ver vai que cola né aproveitando né e vendando também explicando um pouquinho dessa tarefa aqui porque tem muitos que deve ter dúvida também de como funciona e ela não é difícil porém você tem que ter alguma coisa adiantado para ajudar né senão fica tenso infelizmente não vai dar para mim terminar agora deixa eu ver quantos falta ali falta muito então é isso aí pessoal espero que tenha dado para vocês compreenderem como funciona boa sorte para vocês e até o próximo vídeo abraços e aí e aí e aí